O comitê deve ser responsável por emitir recomendações aos prefeitos sobre a adoção de um conjunto de normas quando necessárias. As avaliações devem incluir a capacidade hospitalar e também as atividades econômicas locais. Eu entendo que realmente alguma coisa tem que ser feita urgentemente, essa reunião é muito importante. Agora, de nada disso adianta se a população de um modo geral não colaborar, principalmente mantendo o desansamento social, usando álcool em gel e também as máscaras. Quem tem observado é que as pessoas estão saindo, supermercados lotados, ônibus lotados, enfim, pessoas vindo para os barzinhos no final de semana e isso a coisa só complica. A gente está atento aqui a falar, abrir os olhos das pessoas, mas infelizmente está difícil ainda. E se isso não acontecer, gente, essa pandemia nunca vai acabar, infelizmente. É, infelizmente, Clemente, isso é uma verdade. O que você falou é constatação. A gente vê as pessoas se comportando, lógico, existem sempre exceções, mas a gente vê muitas pessoas hoje se comportando como se já tivesse tudo resolvido. Estamos normais. Não, não estamos. A gente tem que se adaptar. Tudo bem, a gente está caminhando para uma situação que se Deus quiser até o final do ano, eu sou otimista, acredito que até Réveillon a gente vai estar normal. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer também a nossa parte. A vacinação está acontecendo, mas se a gente não tomar cuidado também, ó, já tem a cepa indiana que já chegou no Brasil. Já chegou, já é uma realidade, né? Se a gente não tomar cuidado, aí você já viu como é que pode ficar a situação, né? Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que esse caminho é mais longo. Será? Eu acho que até o final do ano... Eu acredito. Mas por falta de consciência. Sim, por falta de consciência da população. As pessoas, muitas vezes, estão no supermercado, por exemplo, tem aquelas marcações. Não tem ninguém no supermercado fiscalizando aquilo. As pessoas chegam, invadem a sua frente, não respeitam essa distância. E você fala, a pessoa acha ruim, entendeu? Ou seja, o pessoal não está nem aí, infelizmente. Agora, quando cai no hospital e vê entes queridos perdendo a vida, daí entra o desespero. Não, gente, vamos cada um fazer a sua parte, que a coisa se resolve. Tem que fazer antes, né? Tem que fazer antes, claro. Depois que está no hospital, que está sendo entubado, infelizmente, perdendo vidas. Eu tenho a impressão, eu tenho observado isso. Parece que a coisa está mais grave do que o ano passado. Bem mais grave. O que tem morrido de jeito conhecido, em razão da pandemia, em razão do coronavírus, é uma coisa impressionante. Pessoal, vamos colocar, no ano passado, a barba de molho. A coisa não está para brincadeira, infelizmente.